Olá pessoal, aqui é do site digitei.com e hoje nós vamos falar sobre o calendário de dezembro de 2017. Quais são os feriados que tem no mês de dezembro e qual é o dia da semana que caem esses feriados. Bom, no mês de dezembro o feriado que nós temos é o dia 25, que é a segunda-feira, que é o feriado de Natal. Bom, esse feriado cai numa segunda-feira, então neste ano nós temos aí um dezembro com a segunda-feira de feriadão, né? Começa na sexta-feira e aí o pessoal volta a trabalhar somente no dia 26, na terça. Lembrando que no dia 29 começa um novo feriadão, que é o feriadão de Ano Novo, que também cai dia 1º de janeiro. Então, nós temos um feriadão aqui começando no dia 22, na sexta, que vai até o dia 26 e depois um começa dia 29, na sexta-feira aí, que vai até o dia 1º, aí no caso só retorna ao trabalho no dia 2, né? Bom, então esses são os feriados que tem no mês de dezembro de 2017 e é claro, como sempre, temos as datas comemorativas no mês de dezembro, que são várias, praticamente todos os dias temos datas comemorativas, mas dentro delas podemos estar aí o dia da propaganda, dia 4 de dezembro, o dia da família, no dia 8, o dia do reservista, no dia 16, dia do mecânico, dia 20, dia do vizinho, dia 23, dia 24, dia do órfão e por aí vai. Então é isso, pessoal. A dica de hoje foi os feriados do mês de dezembro de 2017. Se gostou, deixe o seu gostei e não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais!